Legendas por TIAGO ANDERSON Olha que otário, blau Otário Então vamos continuar aqui sem perder muito tempo Nossa Vai morrer Matei Sério que o dinheiro ficou lá em cima? Justamente o ganado que deu dinheiro Ficou lá em cima Não dá pra pegar o dinheiro Que merda, vamos entrar Vamos atrás da Ashley Não esquece de meter aquele likezão hein galera Lembra que eu posto vídeo todo dia Três vídeos por dia Meio dia, cinco da tarde E dez da noite eu faço uma estreia Um long play E eu fico conversando com vocês no chat Então se você tiver à toa E quiser perder umas horinhas Umas duas horinhas Uma hora e meia No canal aqui Você pode vir Às dez da noite Que eu vou estar aqui fazendo uma estreia Olha o ganado aqui mano Ele acha que eu não tô vendo Vamos fazer o seguinte Primeiro vamos vir pra cá Depois a gente vai pra lá Ah droga, tá trancada Beleza O que que tem aqui Que eu posso ver aqui Tem uma maleta aqui brilhando Provavelmente é Eita porra Tome Nossa quanta comida mano Nossa Munição de doze Tipo Que merda Será que dá pra ler o que tá escrito No papelzinho aqui Será que os caras Remasterizaram tudo mano Ah nem tudo dá pra ler Quer dizer Acho que até dá pra ler Mas a letra tá estranha Eu não vou conseguir ler Vambora Nossa Olha Olha Essas carnes em HD Alho Caramba Porra Tomar no cu Ah que pariu velho Mano O que que ele tava fazendo Ali dentro Leão Eu levei um sustinho hein galera Nossa Só sujeira esse lugar mano Parece até o meu quarto Vambora Comenta aí no chat Se vocês gostam de Nos comentários aí Se vocês gostam de Arrumar o quarto Nossa aqui Tá cadê os inimigos Estão tirando um flash aqui Mano eu vou matar Quem que tá tirando um flash aqui Vai fora Tá A Ashley não para de gritar mano Deixa eu descer aqui primeiro Antes de resgatar ela Eu vou vir aqui embaixo Olha Essa é uma das joias Que você coloca Na testa do gato O que você acha que ele for Não vai fazer É uma das joias Devei Nossa! Nossa, outro! Caramba! A Ashley não cala a boca lá em cima. Leon, help! Deixa eu voltar com a pistola. Não tem mais nada aqui. Vamos subir. Help! Ainda bem que a gente desceu aqui primeiro. Help me, Leon! Nossa, menina chata do caralho. Leon! Ih, mano, vamos brincar com ela. Vamos brincar com ela, mano. Tá, eu já sei onde ela tá, porra. Eu acho... Faz um tempão que eu jogo... Olha só! O pai dela... O presidente... Olha! Tá tudo aqui, o plano pra... O plano pra sequestrar ela... Foi aqui que fizeram o plano. Mas não tem nenhuma foto da Ashley. Não tem, tipo, nenhuma foto da Ashley. Só dos militares e do... E do presidente. O que seria o presidente, né? É pra cá mesmo. Ou é pra baixo? Não, é pra cá. Deixa eu dar uma olhada. Tinha uma porta aqui que eu não olhei. Ah, tinha uma porta aqui que eu não olhei. Vambora. Legal que eu falei que eu já sei onde ela tá e não olhei, né? Tinha uma porta aqui que eu não olhei. Hehehe, obrigado. Beleza. Temos um colete. Tá, cadê o nosso... Bom, falta duas joias só no gato. Vamos fazer aqui o negócio de tiro? O stand de tiro. O stand de tiro é maravilhoso. Welcome! Vamos de rapid fire. Vambora. Vamos com a Shotgun. Se der merda, a gente vai com a entralhadora. Vamos. Nossa senhora, mano. Nossa, mano. Tem muita Ashley. Caramba. Vamos de novo? Vamos de novo. Vamos. 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 O que? Vamos. Não! Não! Ih, mano, já era. Merda. Caramba, mano. Matei a Ashley. Zerei a pontuação. Vamos voltar. Change weapons. Vamos de sniping, mano. Vamos lá, metralhadora não é muito boa, não. Vamos embora. Não! Porra! Não! Olha! Que merda, velho! Vamos pegar a recompensa. Eu completei a segunda fileira de tampinha. Não, falta uma. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Até fazer direito. Vamos! 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 O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Aê, consegui Tá trancado, cara, se regenera Então vai me comer, não vai? Luiz Memo As criaturas Ediondas chamadas Gel Gigante e os novistadores São um mero produto Diabólico de experimentos Inumanos, conduzidos Nas espécies que já foram humanas Mas tem um tipo de criatura Que claramente se distingue do resto As criaturas são chamadas Regenerators Regenerators tem Um metabolismo superior, permitindo Que eles se regenerem Partes perdidas do corpo Numa velocidade incrível Eu nunca vi nada como isso É uma característica Que faz com que eles sejam praticamente Invencíveis a armas convencionais Mas como qualquer criatura viva Tem uma maneira de matá-los Aparentemente A plaga que vive dentro do seu corpo É como um parasita Uma sanguessuga Eles não podem ser vistos a olho nu Mas podem ser localizados Através de imagem termal Para parar o processo de regeneração Essas parasitas precisam ser localizados e destruídos Beleza Eu preciso catar uma Nossa, olha isso Eu ainda não tenho cartão O cartão não Aí lá vem o parasita O bicho andando Tchau Eu ainda não tenho a mira Para poder derrotar ele Tem mais um pra cá Tem mais um pra cá É aqui que eu vou pegar a mira Tá completamente congelado Nossa, não tem como abrir agora Nenhum tiro abre essa merda Beleza Não tem um botão que eu aperto Que descongela É só isso Tipo, tá congelado Ah, aqui Ok Ok, a gente pegou Nossa, mas até parece que descongela na hora Aqui, pariu A mira Ih, mano Ai Aê Esse aqui só tinha dois parasitas só Um de lá de fora devem ter três Devem ter um nas costas, sei lá Faz tanto tempo que eu não jogo isso Puta que pariu Um de lá de fora devem ter um nas costas Um de lá de fora devem ter um nas costas Um de lá de fora devem ter um nas costas Um de lá de fora devem ter um nas costas Um de lá de fora devem ter um nas costas Um de lá de fora devem ter um nas costas Um de lá de fora devem ter um nas costas Um de lá de fora devem ter um nas costas Um de lá de fora devem ter um nas costas Um de lá de fora devem ter um nas costas Gigi, mano. Matei. É pra cá? Eu creio que seja pra cá o caminho. Tá, vamos ver se tem algum lugar que a gente não foi. Acho que a gente foi em todos os lugares aqui, não? Tenho quase certeza. Vambora. Tá pra operar. Vem você agora. Vem você, que tá em cover aqui. Ah, não pegou ele, mano. Acabou. Droga. Eu podia ter pego o outro que era garantido. Ah, não pegou ele. Jogamos lá embaixo, cara. Nossa, isso aqui não tava nem brilhando. Tchau. 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 Não tem como apertar não Ah, beleza Caralho Help me Leon Help Leon 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 Tchau, tchau. Bem maluco. Vem aqui. Abre! Cusão. Morreu, né, cuzão? Nossa, o que são esses raios-x aqui? É o Las Plagas ficando grande na Ashley? Parece o Las Plagas ficando grande dentro da Ashley, né? Nossa, eles crescem muito. Nossa, o que é isso? Nossa, o que é isso? Nossa, o que é isso? Vou ter que deixar ele levantar pra matar ele. Nossa, o que é isso? Nossa, o que é isso? Nossa, o que é isso? Dinheiro... Ah, pensei que ia ter dinheiro aqui, mano. Porra. Tem outro aqui? Ah, não tem nada aqui. Vambora. Ah, não tem nada aqui. Ah, não tem nada aqui. Por um segundo. Por um segundo. Ah, não tem nada aqui. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu tô indo errado, mano. Sabe quando você tem aquela ligeira impressão de que você tá indo errado? E você... Eu tenho quase certeza que eu tô indo errado. Mas vamos lá, vamos tentar. Tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado e que eu tô indo errado. Eu espero que eu esteja errado e que eu tô indo errado. É pra cá mesmo? Não, não é por aqui. É pra cá. É pra cá. Droga. Será que é pra cá mesmo? Nossa, eu tô perdidaço, mano. Tudo nesses corredores são iguais. Eu me perco nesses corredores. Porta cinza, corredor cinza. Nossa, mano. Que burrice, mano. Olha a merda. Ai, Ashley. Ashley. Leon. Você está bem? Vamos, vamos sair daqui. Olha a merda, galera. Que demora desnecessária, mano. Vamos salvar, vai. Bom. Eu vou encerrar por aqui, mano. Vou encerrar por aqui. Eita porra. É claro. É claro que um aviãozinho de papel chegaria exatamente aqui. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. A gente se vê amanhã ou hoje às 10 da noite com o Expeditions Rome. Conquistar a África inteira lá no jogo. Beleza? Então, falou. Quem ficou até aqui, mete aquele likezão e comenta. Meu pinto é pequeno. Tchau. 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 Tchau.